É um jogo muito maneiro, é sobre matar coisas e pegá-las para você. Como se chamava? Grotos e Gremlins? Ou algo assim? É... Ei, o que você tá fazendo aqui? Estou aqui para abater em vocês e expulsá-los daqui. Chega de conversa, vamos lutar? Vamos! E não volte mais, hein?